Eu não traio ela não, nunca vou se parar Não aguento ela de mão, nosso amor é constante Meu coração é dela, nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso, eu quero é todo dia Quem tá feliz na levada do GG, bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga o copo em cima Eu te amo, putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Não traio ela não, eu nunca vou se parar Não aguento ela de mão, nosso amor é constante Meu coração é dela, nós nascemos um pro outro Contigo, Jornal Moicinho diz o quê? Eu te amo, putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Obrigado, São Paulo! Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Eu vou na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Não traio ela não, eu nunca vou se parar Não aguento ela de mão, nosso amor é constante Meu coração é dela, nós nascemos um pro outro Só vale se colocar as mãos de cima e dizer Eu te amo, putaria Joga as mãozinhas pra cima, coloca as mãozinhas pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão É agora, São Paulo! Eu te amo, putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Eu te amo, putaria Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo